A Fundação da Rocha Negra Olá! Seja bem-vindo ao nosso resumo da Fundação da Rocha Negra de World of Warcraft Wallows of Draenor A Fundação da Rocha Negra era o antigo lar dos Orques Rocha Negra onde mestres ferreiros fundiam e trabalhavam o rígido minério que deu nome ao clã Agora, os gigantes capturados pelo Senhor do Trovão aquecem as grandes forjas os dobra-flamas banham minério com fogo e os engenheiros moldam o metal de acordo com diagramas procedentes de outro mundo A Fundação do Senhor da Guerra Mão Negra é o Centro Militar da Horda de Ferro que fornece os armamentos que serão usados para invadir Azeroth Falta pouco para que você consiga dar o próximo passo na investida contra a Horda de Ferro Saiba agora quem são os dez chefes na Fundação Senhor das Feras Dharma Dobra-flamas Kagras Operador Togar Fornalha Explosiva Hansgar e Franzob Gruul Chromab Come Ferro Damas de Ferro e Mão Negra Para ajudar em sua missão trazemos o cronograma de raid da Fundação da Rocha Negra e do localizador de raids 3 de fevereiro disponibilizadas as dificuldades normal e heróica 10 de fevereiro disponibilizada a dificuldade mítica 17 de fevereiro liberada a ala Scoriodutos com três chefes 24 de fevereiro outros três chefes serão desbloqueados na ala A Forja Negra 10 de março aberta a ala Guarnição de Ferro com outros três chefes 24 de março disponibilizada a última ala o Crisol do Mão Negra com o último chefe ah, e não se esqueça de que o nível de item mínimo para entrar na Fundação da Rocha Negra é de 635 e assim concluímos o nosso resumo de hoje fique de olho em nossos canais e nos vemos em Dreamland um uma um empujar a 었어요 e o e a